Vocês? Eu. Bem, gente, essa aqui é a Joyce, eu, e essa aqui é a minha barriga, completamente inflamada e cheia de pereba, como dizia um fake. Você não tem vergonha na cara, Joyce? Um fake, gente, de andar assim com a barriga de fora, cheia de pereba. E como dizia algumas pessoas, não sei se te falaram, Joyce, mas tá com a cara inchada, como se precisasse falar, né? Crises de compulsão alimentar, eu estava sofrendo muito, que na época, aqui, que eu inclusive abri no meu Instagram, que eu estava passando por crises de compulsão alimentar, seríssimas, gravíssimas, tá? Vivendo única e exclusivamente pra tentar fugir daquela dor. O meu cérebro queria prazer imediato, e o único prazer imediato que eu encontrava era na comida, mas não era um pedaço de bolo. Era um crise absurda e eu deixei de viver o melhor da vida. Eu estava presa, assim como você. Come escondida, se culpa depois, teu corpo tá todo inflamado. Você está se vendo nisso. Eu tenho certeza que você está se vendo nisso, mas você pode sair, assim como eu saí. Eu te convido a estar comigo toda segunda-feira, nas minhas lives, aqui no Instagram. Tenho certeza que eu vou te ajudar. Ah, tenho certeza disso. Vamos? Vamos nessa? Ninguém solta a mão de ninguém. Beijo da Joy. Bye. E aí E aí